Agora, eu quero mostrar algo pra vocês que me mandaram, tá? Que não é... a R15 é um motão, beleza? Só que nem tudo são flores com a R15, beleza? Eu quero te mostrar... eu quero mostrar pra vocês agora... Eu não sei qual foi o fator que fez a R15 apresentar esse tipo de problema, já quero deixar claro aqui, tá? Eu literalmente não sei qual foi o fator que fez essa R15 apresentar esse tipo de problema que eu vou mostrar pra vocês agora. Mas, de todo jeito, eu quero mostrar pra vocês o que tá acontecendo com... não é uma nem duas, é algumas, tá? Algumas R15 estão apresentando problemas, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês um vídeo que o Eudes mandou no grupo dos membros aqui do Garage Notícias. Inclusive, se você for membro do canal, se você estiver na live, eu convido pra você se tornar membro do nosso canal, tá bom? Se torne membro e faça parte do nosso grupo do WhatsApp Exclusive pra Membros. E essa semana ainda, amanhã, eu vou soltar o grupo dos inscritos aqui do canal, onde vocês vão poder trocar ideia, mandar ideias de vídeos pra gente reagir em live. Fiquem tranquilos, beleza? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora... aqui ó, vem comigo, deixa eu achar o vídeo aqui que o Eudes mandou. Cara, eu fiquei muito triste na hora que eu vi isso aqui, mas é uma realidade, bicho. É uma realidade, tá? Eu vou dar um pause aqui, vou dar um pause, tá? Então, vem comigo aqui ó, vou mostrar pra vocês. Prestem bem atenção. Mais uma vez, tentar ligar. Seguida, a moto morre. Então, assim, você viu que tá dando problema na R15, né? Mais uma vez. Ó, vamos começar de novo. A moto tem 120KMs. 120KM a moto tem. Lógico, eu tô querendo falar pra vocês, né? Eu não sei qual foi o fator que aconteceu com essa moto, não sei se ele amassou errado, não sei. Não sei, beleza? Não tô aqui pra julgar, o que ele fez ou deixou de fazer. Mas é pra cair aquele... aquela falácia que algumas pessoas, né? Que é fã da Yamaha, eu concordo. Que eu vi muita gente falando que esse motor é inquebrável. Não é? Tá aqui a prova, tome cuidado. O projeto é top, o projeto é bom. Mas tem muitos fatores que tem que ser levado em consideração. Que é o caso da nossa mijolina. Que a nossa mijolina é uma vergonha. Beleza? Então, tomem cuidado. Beleza? Com a R15. Eu vou soltar o vídeo aqui de novo, só pra vocês terem uma ideia, tá? Olha isso, olha isso. Seguida, a moto morre. Vou querer entender o que está acontecendo. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas do que possa estar acontecendo com essa moto, né? Deixa aí no chat aí. O que vocês acham que está acontecendo? Porque, tipo assim, nós estamos falando de uma moto que acabou de chegar no Brasil. É um projeto topíssimo. A gente vê vários criadores de conteúdo fazendo inúmeros vídeos maravilhosos, que é o caso do Rafilsk. Rafilsk é um rapaz que ele tem R15. Ele acelera forte R15 dentro do possível, né? Ele não esmerilha, não faz nada. Não estou falando que foi o que aconteceu com o nosso amigo do vídeo aqui. Beleza? Só que a gente pode ver que é uma moto como qualquer outra. Beleza? Pode apresentar problemas. Você que é fanboyzaço da Yamaha, está pensando que essa moto... Eu só estou dando essa ênfase, porque eu já vi vários comentários aí da galera falando que essa moto não quebra. Entendeu? Tem problemas como qualquer outra. Lembra quando começou a dar problema nas motos da Bajaj também? E todo mundo começou a sentar o aço na Bajaj. Eu não vi ninguém falando da R15 ainda. Eu não vi ninguém falando da Yamaha. Eu acredito que tem problemas em qualquer marca. Entendeu? Qualquer marca tem problema. E eu estou aqui para mostrar para vocês. Está acontecendo isso com algumas R15. Então, você que está querendo comprar uma R15, vai devagar no amaciamento. Entendeu? Toma um pouco mais de cuidado. Mais uma vez, eu não estou falando que esse amigo do vídeo fez isso. Beleza? Só estou dando aqui uma dica. Para você tomar o máximo de cuidado possível com a sua moto. Porque não é uma moto barata. É uma moto cara. É uma moto ímpar. Não tenho o que dizer do motor, do projeto da R15. Mas tem que tomar cuidado. Beleza? Parece sem bateria e sem telha. Então, mandei outro vídeo no grupo. Beleza? Deixa eu ver o outro vídeo dele aqui. Sou zero à esquerda em mecânica. Mas esse barulho já dá para perceber algo muito errado. Nem forçaria. É guincho na hora. Eu também faria exatamente a mesma coisa, viu senhor? Porque se vocês repararem aqui. Vamos voltar aqui no início. Repara bem no som que a R15 faz nesse exato momento. Presta bem atenção. Mais uma vez. Vai ligar. Olha o barulho. Vocês ouviram? Vou voltar de novo. Presta atenção. Presta atenção. Vai ligar. Então, assim. Pode ser inúmero isso a todos. Eu só estou mostrando para vocês que tem problema. Como qualquer outra moto também tem. Então, todo cuidado é pouco, tá? Manda para aquele teu amigo. Eu vou postar Scott depois no canal. Mas manda para teu amigo que é emocionadão. Quer pegar a moto. Quer sair acelerando. Entendeu? Por quê? Ah, a moto é dele e ele faz o que ele quiser. Mas pelo menos você vai estar fazendo o seu papel, né? De amigo da pessoa. Olha o que está dando aqui na R15. Vê esse vídeo aqui. Vê esse corte. Porque até agora eu não vi nenhum outro criador de conteúdo falando dos problemas que está acontecendo com algumas R15. Veio uma pessoa falar comigo no Instagram. O Eudes mandou esse vídeo hoje no grupo. Que o Eudes está em um grupo de proprietários da R15. E parece que o Chico está estralando lá dentro também no grupo. O Eudes acabou de mandar mais um vídeo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Essa aqui já é outra... Nossa, o cara tirou até foto minha aqui na live. Essa aqui já é outra R15, né? Olha os BO começando. Andei só 60 km e já está na concessionária para análise. Vamos ouvir de novo. É, está um barulhinho. Está um barulhinho também. Mas nada comparado a outra, né? Essa aqui ainda liga. A outra nem ligando ela está. Então é esse o recado que eu queria dar para você que comprou a R15, que quer comprar a R15. Toma cuidado. Respeita o amaciamento, entendeu? Não vai... Eu não estou falando mais uma vez que eu não estou falando que nenhuma dessas pessoas que eu mostrei o vídeo fez isso, beleza? Não estou afirmando nada, tá? Essas motos podem ter vindo com problemas já da Índia, porque a gente sabe que está vindo importado ainda. Essas motos estão sendo fabricadas aqui ainda. Mas é que eu falei para vocês. Toma cuidado. Todo cuidado é pouco, beleza? Geralmente essas coisas acontecem em poucas unidades e você pode ser o sorteado. Olha o Rafios. O Rafios está acelerando horrores. A motinha dele está lá, ó. Firme e forte. Toma cuidado, beleza? A moto tem um motor girador, beleza? Mas tem que respeitar o amaciamento, cara. Tem que respeitar, porque pensa bem, gente. Pensa. Você vai e compra uma moto que já não é barato, né? A gente já tem que prestar atenção que moto aqui no Brasil não está barato mais, beleza? Então você tem que ter todo o cuidado ali. Você tem que ter, sabe? A malícia do negócio tem que ter um passo de cada vez, entendeu? Não fica vendo... Eu vou dar uma dica para você que é novo, beleza? Nasceu depois de 2002. Você que tem 20 anos. Tem muitos canais aí que já saem da loja, já saem... A gente já viu ter vídeo aqui em live. Daquela galerinha que sai cortando o giro, acabou de pegar a moto, fala que tem que sair colocando a moto na chapa, umas coisas que... Pelo amor de Deus. Essas motos, dependendo... Se já não condenou a moto ali no ato, eu não digo nada. Mas o engenheiro, ele passa a vida estudando o motor. Estudando um projeto, para elaborar um projeto. E o engenheiro é profissional. Ele escreve o manual. Pessoas estudadas, capacitadas, escrevem o manual e falam que é para você respeitar o amasseamento da moto. Não vai na onda de emocionado fanboy de marca, que sai da loja, já sai cortando o giro, já sai fumaçando com a moto. Seja pé no chão, tenha consciência, beleza? Tenha consciência que você pode ter dor de cabeça. Você quer pegar a moto para se divertir? Respeita o amasseamento. Depois de um tempo, você sai aí acelerando. Mas no amasseamento, vai devagar. Beleza? Vai devagar. Fechou? Então, esse é o recado, tá? Essa galera que fala que a R15 é inquebrável. Não. É inquebrável também. Já mostrei para vocês dois casos que foi o Eudes. Obrigado, viu? Obrigado pelos vídeos. Eudes, tamo junto, Eudes. É nóis. Beleza, pessoal?